E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estúdio Bateria. Meu nome é Bruno Fonseca. E o vídeo de hoje é retomando uma série que eu fiz lá atrás, não tenho material para estudar. E agora? O vídeo de hoje eu vou trazer 2.160 variações de acentuações utilizando apenas as três primeiras páginas do Stick Control. Vamos lá? Eu escrevi 30 variações de acentuações pensando em grupos de colcheia, oito notas por compasso. Lembrando que nós vamos utilizar o Stick Control apenas como referência e não necessariamente ler ali 2x2, mas para facilitar a compreensão, eu pensei em um compasso 4x4, oito colcheias por compasso. Então, é só fazer uma conta simples. 30 vezes 72 variações, nós temos 2.160 exercícios. Separados em quatro grupos de acentuações. Uma acentuação por compasso, duas acentuações por compasso em colcheias próximas, duas acentuações por compasso com um intervalo de colcheia e três acentuações por compasso em sequência. Vamos ao primeiro grupo de acentuações, uma acentuação por compasso. Metronomo 80 BPMs. outubro 10 BPMs. Monitor 15 BPMs. E a casaámãã. Muito bem. Agora nós vamos para duas acentuações em sequência. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Muito bem. Agora nós vamos duas acentuações com um intervalo de uma colcheia entre as acentuações. Se inscreva no canal. E agora vamos para as últimas combinações de acentuação. Combinando três colcheias acentuadas em sequência. Se inscreva no canal. Muito bem, pessoal. Como vocês perceberam, os exercícios são simples. As combinações seguem uma sequência lógica e gradativa de dificuldade. Mas traz um novo mundo de possibilidades combinando a referência do stick control. É muito interessante porque acontece de falarmos que não temos material ou que não conseguimos enxergar novas possibilidades com os materiais que nós já temos. Então, fica essa sugestão de estudo de 2.160 combinações diferentes acentuando uma nota por compasso, duas notas de colcheia em sequência por compasso, duas notas em colcheia por compasso com o intervalo de uma colcheia entre as acentuações e três colcheias acentuadas em sequência. Apenas essa simples ideia traz um novo mundo de possibilidades. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta e compartilhe. Se você deseja apoiar este canal, aqui na descrição você encontra o link do Apoia-se. Se você deseja aprender a tocar bainhão forró e chachado de maneira gradativa, sistematizada e musical, eu lancei meu primeiro e-book, Bainhão Básico em 30 Dias, no qual eu trago esses ritmos voltados ao nível iniciante. Vale a pena conferir. É isso, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima e Deus abençoe.